Gente, como é que acorda assim? Olha isso aqui! Eu quero acordar assim todo dia! Só que um pouquinho mais tarde. Gente, na boa, eu acho que eu exagerei quando eu pedi café. Quem veio no meu quarto me visitar com uma blusa de um ombro só? Quem veio no meu quarto? Bom dia, Antonella! Tchau! 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 Tchau!